A Escola Secundária de Tondela assinalou de forma simbólica o 20º aniversário do projeto Prozep e do Clube da Floresta aos Raposinhos. Assim foi descerrada uma placa comemorativa, seguindo-se a inauguração de uma exposição alusiva aos 20 anos. O projeto de sensibilização da população escolar Prozep, que surgiu no ano letivo 93-94, está a comemorar 20 anos da existência. Desde o primeiro momento, a Escola Secundária de Tondela decidiu abraçar este projeto, criando-se o Clube da Floresta aos Raposinhos, com o intuito de promover atividades relacionadas com a sensibilização e educação da população em idade escolar para a preservação, conservação e defesa da floresta. Este Clube Raposinhos tem precisamente a mesma idade do projeto, o que denota a capacidade que houve ao longo de duas décadas em garantir um empenho tão profundo na realização deste projeto. A consciência cívica, a preocupação para com os problemas da floresta, do equilíbrio ambiental, da nossa responsabilidade solidária enquanto sociedade, é algo que se deve cada vez mais interiorizar na escola. E, portanto, todos aqueles que passaram ao longo destes 20 anos por este Clube, de certeza que na sua vida, hoje adultos, alguns e outros que virão a ser, passarão a ter um olhar muito especial e muito diferente sobre as questões ambientais, sobre a problemática da floresta, sobre a forma como olham para o equilíbrio do nosso planeta e, acima de tudo, para a preservação de valores que são fundamentais para as gerações futuras. São 20 anos do projeto ProZEP, são 20 anos do Clube da Floresta nestas escolas. Ao fim destes 20 anos, apesar das muitas mudanças a que assistimos na escola e no país, apesar da falta de apoio financeiro, o ProZEP continua vivo. Sob o lema, a floresta não tem olhos, olho por ela. Os membros do Clube da Floresta, o Rapozinho, estão de olhos bem abertos para a defesa daquela que é imprescindível à vida. Haverá outro projeto que contabilize 20 anos de atividade consecutiva numa escola? Tal feito só é possível graças à persistência, ao espírito de sacrifício e de voluntariado de muitos professores e graças à participação entusiástica dos nossos alunos. O ProZEP nasceu como projeto de sensibilização, mas rapidamente se transformou em programa de educação florestal, ambiental e para a cidadania da população escolar. A par do Clube da Floresta, os Rapozinhos, representa neste momento o maior e mais longo projeto de educação florestal existente no país. Obrigado.